Estou do outro lado Agora você está falando em seu dorme Oh, oh, coisas que você nunca diz para mim Oh, oh, já está tão perto do fim Do nosso amor, nosso amor Só dê-me uma razão, só um pouco é suficiente Just a second, we're not broken to space And we can learn to love again It's in the stars It's been written in the scars on our hearts We're not broken to space And we can learn to love again Desculpe, mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdido Confesso que às vezes penso na gente Em um recomeço melhor e bem diferente Mas tem que partir de você Oh, oh, amor fazer por merecer Oh, oh, oh Por que não se conserta assim Nosso amor Nosso amor Nosso amor Amor Diz o que é preciso Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Eu não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Tudo mudar Eu quero te ter aqui comigo Eu quero te ter aqui comigo Eu quero te ter aqui comigo Tchau, tchau.